Sou domínio, sou domínio, sou domínio natural Sou o domínio, sou o domínio Sou o domínio natural Mas quem não conhece São Silvestre Não conhece Portugal Não conhece Portugal Oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh É pra virar, quer dizer Pedrinhas desta calçada Levantai-vos e dizem Pedrinhas desta calçada Levantai-vos e dizem Quem vos passeia de noite Que eu de dia venho sei Que eu de dia venho sei Oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh, ai Quando o lança é consumida Eu paro e tiro o chapéu Quando o lança é consumida Eu paro e tiro o chapéu Não me importava morrer Se houvesse disco no céu Se houvesse disco no céu Meninas, dançai o vida Meninas, dançai, dançai Meninas, dançai o vida Porque ia dançar o vida Toda banda, nada cai Toda banda e nada cai Olha que bonita, nada animada Ora bem, a malta que não está a dançar Uma grande salva de palmas Para este magnífico bailarino Para a vida Parabéns a quem dançou Mas vos achaste que isto é um vira? Isto do vira não tem nada Isto que mais parece é a ralça da meia-noite Um vira-me-lhe assim Olai, 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 olai Vino! Olha mais um Mais um Mais um E mais um Muito obrigada! Parabéns a quem dançou